Fala galera, meu nome é Viviane Costa e hoje vim mostrar pra vocês aonde que acontecem as fotos mais criativas do bloco do PP. Eu sou suspeita em dizer porque PP é o meu curso preferido, né? Então olha só quanta câmera bonita que a gente tem, quanta coisa diferente, quanta lente e olha só essas câmeras, né? Se você gosta do PP, o curso é especialmente pra você. E pra você que gosta de rádio, do podcast, aqui é onde acontece a magia. Aqui é onde a gente edita, aqui é onde a gente faz tudo. Aqui no Laboratório de Rádio de Publicidade e Propaganda da UNOESC. E além do Laboratório de Fotos, do Laboratório de Rádio, a gente tem também o Laboratório de Vídeo. Pra você que gosta de editar, pra você que gosta de uma produção audiovisual, ser videomaker, né? Olha só essa estrutura maravilhosa, é uma estrutura surreal que você só encontra aqui no curso de Publicidade e Propaganda. Então agora a gente vai conhecer um dos lugares mais especiais do nosso bloco, que é a Agência Experimental. Bora lá! Bem-vindos ao coração do curso. Aqui é a Agência Experimental, onde acontecem as melhores campanhas publicitárias que a gente mesmo desenvolve. E aqui é onde a gente tem o nosso primeiro contato com o cliente real. A gente tem equipamentos especializados, equipamentos profissionais, realmente feitos pra gente desenvolver essas campanhas. Dá uma girada aí. É aqui onde a gente se descobre publicitário. Então, bora pro curso de Publicidade e Propaganda. Venha conhecer e se apaixonar, porque eu já sou apaixonada. E aí Que vai? Tchau! Tchau!